Sempre gostei muito de gestão e era um bocado o que eu queria seguir, era essa parte de gestão, a economia, e depois deparei-me com o curso de gestão de informação. E aí pensei, isto é genial, isto para mim é perfeito, porque vou poder juntar o que eu realmente quero com o futuro. E sinceramente foi de longe a melhor escolha da minha vida. Escolhi gestão de informação porque sempre gostei da área de gestão, não conhecia a nova IMS, não conhecia os seus cursos, mas quando soube que dava para juntar o curso de gestão com a parte da tecnologia, achei que era sempre um bom ponto positivo para aguardar para um futuro próspero, juntando estas duas áreas e achei que era um bom ponto de partida para depois também juntar com um bom mestrado e ter um bom emprego no futuro. Eu escolhi a licenciatura em gestão de informação porque na altura ainda não sabia bem o que seguir, não sabia que área que me interessava mais e quando descobri a nova IMS percebi que ao escolher esta licenciatura me permitiria trabalhar nas mais diversas áreas e assim não estaria a restringir as minhas possibilidades e estaria a abrir imensas portas para o meu futuro. Escolhi a licenciatura em gestão de informação pela oferta de emprego e porque foi publicitado muito bem pelo ambiente da faculdade, o que é verdade. E gosto bastante de tecnologia e matemática e estatística, portanto parece um bom curso para mim. Eu escolhi a licenciatura em gestão de informação porque eu vi logo quando estava no secundário que as áreas que mais gostava eram as mesmas matemáticas e esta licenciatura não é como a de gestão de outros sítios, mas é normal, é uma que engloba a data que no futuro vai ser algo vital e muito presente. Eu escolhi a gestão de informação porque é uma área que abrange muitos tópicos e que no futuro possa ir para várias áreas de interesse, tipo programação, matemática e marketing, que acho que é um emprego para o futuro e que tem muitas oportunidades de trabalho e por isso é que eu escolhi.